Boas gamers, aqui é o Mark e mais um vídeo do MF Gaming, hoje com mais um Open Beta do Trials Rising que estou a experimentar a versão para a Nintendo Switch, portanto vamos então para aqui o gameplay deste jogo de motas que promete ser bastante divertido, lançado pela Ubisoft que acabaram de lançar também o Far Cry New Dawn que eu já trouxe aqui ao canal este é um jogo basicamente de motas, mas um pouco diferente, então já lá vamos, vamos experimentar aqui vamos experimentar aqui esta pista Rominesh, estou eu, Silver Bullet, Golden Nugget e Bronze Baby, que são os meus adversários aqui neste gameplay Ah vai, levar um strike do YouTube, de direitos de autor, eu não faço a minha ideia de esta música Oh, opa, opa, estava aí que estava já na primeira Ok, estou read? independente? Ok, estou a fazer? E aí Ora Oh Ah Ora e os controles estão fixos a jogabilidade ai 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 a hora eu acabei a pista atenção atenção é e eu em pista em em terceiro lugar em terceiro lugar foi mal ok está para jogar a dois também são os mesmos adversários Golden Nugget e o Bronze Baby ZH é para o Toref e isto vai levar strike de direitos ao todo de certeza tenho quase tenho quase certeza que esta música é motorena eu não vi bem eu não vi bom e oi 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 é motorena segura vamos embora vamos eu passei eu queria acabar sempre a pista com um grande espalha aí está foi mal não foi mal não foi nada está a fazer mais ah isto é para adicionar como é que ok vamos fazer aquilo é este para o TRIALS 101 a próxima 4 leções vai te dar uma introdução para as principais as habilidades que você vai precisar para a TRIALS a TRIALS a TRIALS Todos os ríderes pensam que full gas é o caminho mais rápido para a finalização, mas não é. Enquanto aplica o gás gentilmente vai fazer você ir mais rápido, vai também ajudar a você ficar em controle de a bicicleta. Para essa primeira aula, não se preocupe sobre a velocidade. Aplica o gás gentilmente e foco em chegar a finalização. Ok. Ficou. Ficou um B, não foi mal. Ok, level up. Isso é as outras. Pessoal, aqui está o Trials, aqui no MF Gaming. Espero que tenham gostado aqui do gameplay. Deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem também aí nos comentários o que é que acharam do jogo. E já sabem, se não estiverem subscritos, subscrevam aí o canal. Ativem as notificações para não perder pitada. Até breve. Até breve. Tchau. 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 Tchau.